Além do shampoo, desodorante e sabonete terem sido taxados como produtos supérfluos e terem o valor do ICMS alterado, agora é a vez dos defensivos agrícolas. Um projeto polêmico encaminhado pelo Executivo Estadual à Assembleia aumenta o valor dos tributos sobre produtos considerados degradantes ao meio ambiente. O RDTV relembra o que ficou mais caro em 2012 justamente por causa desses aumentos. O projeto enviado pelo governo à Assembleia na semana passada cria uma taxa sobre produtos agrícolas agressivos ao meio ambiente. O anúncio foi feito pelo líder do Executivo, deputado Romualdo Júnior. O governo está adequando a legislação do Estado com a legislação nacional. Ele está elevando a taxa do Simples de 1,800 para 2,520. Isso aí praticamente atinge a grande maioria do comércio das empresas de Mato Grosso, adequando e fazendo com que a maioria desses comerciantes paguem menos impostos. Mas com isso o governo vai ter no ano de 2013 uma perca de receita de aproximadamente 120 milhões de reais. E o governo tem que repor isso. Essa perca que ele está abrindo mão para atender a maioria dos pequenos comerciantes do Mato Grosso, vai ser coberta através de uma taxa que ele está colocando em cima de produtos agrotóxicos. E eu estou convencendo meus colegas deputados para que nós não aprovamos essa mensagem. É uma mensagem que vem totalmente contra o setor produtivo do nosso Estado. Ele vem taxando a entrada dos produtos, de todos os produtos, agrícola e agropecuária, em 5 UPF. A tonelada ou cada mil litros de produtos que entra no Estado. A proposta não tem agradado o setor. Em entrevista ao RDTV na última sexta-feira, o presidente da ProSoja deixou claro o posicionamento da categoria. Primeiro que eu acho que o governo do Estado está equivocado. Ele não deveria, antes de tomar esse posicionamento, ele deveria entender que os produtos químicos usados em Mato Grosso, em todo o Brasil e no mundo, são regulamentados com alto índice de pesquisa, passam por critérios muito rígidos ante a sua distribuição. Então, ele está usando um artifício para aumentar a carga tributária, dizendo, por causa do dano causado ao meio ambiente. Não é de hoje que o governo de Mato Grosso vem aumentando impostos. No início do ano, os deputados aprovaram a lei complementar, que aumentou de 14% para quase 30,5% o ICMS incidente nos considerados supérfluos. A exemplo dos xampus, condicionadores de cabelo, desodorantes, até mesmo a conta do telefone ficou mais cara. Os valores arrecadados estão sendo destinados ao Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, criado para dar apoio ao Plano Brasil Sem Miséria do governo federal. O Estado também elevou o valor da unidade padrão fiscal de R$ 36,00 para pouco mais de R$ 92,00. A UPF serve como base de cálculo de débitos fiscais, impostos e taxas emitidas.